Tô te enchendo o saco, mas você não tá errado não, o Facebook hoje já me deu umas raivinhas aqui, mas... Na real que eu tô com preguiça mesmo de configurar lá, é isso, não tem outra explicação, tô com preguiça de configurar o bagulhinho na Twitch. E aqui eu já tô acostumado, já entro no OBS, já liga e pronto, já tá on. E também vou ver se vai dar pra fazer nos dois lugares ao mesmo tempo, no Facebook e na Twitch, se não vai exigir muito do upload. Eu peguei um negócio que dá pra tirar agora a máquina do meio do caminho. Desespero. Nossa, o FPS foi pra casa do Carvalho. Ah, fantástico, né? Morri, morri, morri Agora esses bichos vão ter o que eles merecem também Gastei dois tiros de magno, velho Nem vou proteger essa magno aqui como se fosse minha vida Sai, desequipa ela Não posso gastar munição de magno Calma, deixa eu ler E na Twitch tem um tal de Celbit humilhando nós É plebe com... Como é que é? Com coisa Usa essa coach Ela na vida real é calibre 48 Tomara que no jogo seja bom isso É, ela é muito boa, velho Ela é muito boa Inclusive eu vou proteger ela aqui Como se não houvesse amanhã Vou tentar usar só nos bosses Mas se eu tiver ferrado Igual ali agora T Ê T T Tá T T T T T T Tudo bem organizado como deve ser Então vamos lá Essa aqui é a minha principal Ok Embaixo nós temos a 12 Do lado nós temos isso E do outro lado a gente tem a faquinha Caso o bicho pegue E é isso Beleza Tá, vamos lá Ih rapaz, olha o que apareceu no mapa Aves Da hora Será que dá ovo? Igual no Resident 4 Mano, legal Oxi Tá, vai dar ruim, tô com medo Ah, tem uma casinha ali em cima Posso subir, entrar nela Pegar tudo que lá tá Tá Aqui não foi onde a gente enfrentou o nosso primeiro Tem um porco, mano Pra que serve os ovos no Resident Evil 4? Lembra que existe até os dourados Ovo você podia jogar nos inimigos Ou então comer Que curava a vida O dourado Vai assustar sua avó Filha da... Agora eu vou querer tua carne Porco é novidade, né Não lembro que tinha porco Tá, saímos do outro lado Tem mais coisa pra explorar aqui Mano, tem uns bagulho muito escondidinho Velho, às vezes Será que é tudo? Depois do Silent Hill Eu vou jogar o Resident Evil 4 lá no Wii Frases inacabadas 2021 Para, mano Eu tenho esse probleminha Desculpa 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 Ah, olha lá Liberou a passagem Calma Então tá, calma Tem aqui Mano, era só eu entrar pela porta Meu Deus Enfim Paciência Desculpa Agora Vou ter que ir pra direita É isso Vou ter que enfrentar aqueles bichos ali Não vai ter jeito não Tá, deu bom Não Não Ah, que que é isso Velho Morri Morri Vou tomar um ataque Já já volto Rapidão Vai lá Mano Eu voltei desde lá do altar Nem fudendo Não falo isso não Ai que alívio Nossa Tinha alguma coisa pra cá Que eu não peguei Tem Vou ser rápido agora Fazer o seguinte Vou fazer uma mina E aí ые Ah, eu notei o gaso né, ta explicado Mano o porco me derrubou Pronto 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 Mano, os bichos são difíceis de morrer hein Mano, é por isso que dá, eu não consigo passar essas partes sem enfrentar Aí ó, tinha tanto de coisa aqui dentro, eu deixei pra trás Por isso que eu gosto de explorar mesmo Mano, onde é que tem esse crano de cristal que ta falando que é pra eu pegar Ah, peguei, beleza Aqui tem aquele bichão diferenciado né, eu quero tentar matar ele pra ver se eu ganho coisa boa Ai, vamo lá Ai, vamo lá Fudeu, praque que eu fui mexer com esse bicho velho O que é isso? Não deveria ter mexido com esse bicho Morreu, né? Ah, nem fudendo, mano Ah, velho Não, deixa eu fazer um teste com uma coisa Se ele vai morrer com isso daqui, não é possível, né? Três tiros, velho Tô zerado de munição Não sei se foi uma boa Se compensou muito enfrentar esse bicho ali, não, viu? Real Mas foi bom pra eu ver O quão difícil ele é E tem outra coisa também Costuma, quando um inimigo na série Resident Evil é assim Aparece um inimigo novo O primeiro é sempre o mais difícil de matar Aí depois eles facilitam nos outros Espero que seja assim, né? Nossa, velho Ai 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 Ai, que susto, caralho A quem interessar possa Devido a ausência Prolongada do loot F Fique com a chave da casa dele Se precisar é só vir falar comigo Atenção à sua mente Joseph Simon Jardineiro Benevento Mano, nenhuma dessas casas vai dar aqui, né? Nenhuma dessas chaves Merda Calma aí Calma Eu tenho que voltar Portão atrás de mim Ah Ah Que bosta velho, eu to zerado Ai, que carniça Oh, dá um tempo, já chega de inimigo por agora Cristal grande Como é que tá o chat aí, pessoal? Tá normal? Mata a galinha Nossa, não é possível, mano Hitbox, que fala Três carninhas de coisa Pronto, parece que finalmente o jogo vai deixar eu respirar, né? Tranquilo, for the alive Ah, voltamos aqui, pô O que que eu vim... O que que eu vim pegar aqui, afinal? Ah, tem uma escada ali, né? Que eu não... Que eu não subi Onde é que ela tá? Aqui, ó Essa aqui é a casa com a chaminé Eu tenho que entrar aqui, ó Ah, nem... Puta que pariu Sem tempo, irmão Sem tempo Não, não... Ah, não... Ah 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 Aí é foda Aí é foda Os bichinhos conseguiam ser mais difíceis que os boss, mané Ah, voltou daqui Tá zoando Não, tá zoando Tá zoando Não, tá zoando, velho Ah, não Ah, não acredito, velho Não acredito Bom, agora eu já sei Vou tentar uma forma de passar Sem matar aqueles bichos ali Aí, filho da puta do porco ainda me derrubou Aff E pior que nem os negócios que você já pegou Não continua no seu inventário É de foder É de cair o cu da bunda Tinha alguma coisa aqui que eu não peguei Não, nada Tem gasoa Tá, volta Volta por aqui Vou tentar sair correndo Vou fazer uma mina Só que eu nem lembro o caminho que eu fiz já Mas Tela 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 Lula Tela Tela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ué? Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Quê? Não tinha isso daqui não, velho Quatro horas de jogo Data de operação 9 de fevereiro de 2021 Gravado por NH 11 horas e 35 No local, sem sinal de EW nem RW Meio de 10 Infiltramos o vilarejo Combatemos algumas armas biológicas Raços de EW Nada da localização de RW Eu acredito que RW deve ser a bebezinha Base estabelecida na igreja Plano de operação LB, TD, K9 Vasculhar laboratório NH, OC Analisar a amostra de mofo Ih, rapaz, mofo Mofo é o vírus lá do Resident 7 Alpha Infiltrar fábrica Caramba, mano Simplesmente surgiu um negócio aqui na igreja Pra lá não Vamos lá no Duke, né Já salvamos Vamos lá pro Duke Como foi? Descobriu alguma coisa? E foda-se a Mia, né Agora me fala como reverter essa situação Relaxe Você terá que usar a chave E juntar todos os frascos da sua pequena Rose E o resto dos frascos? São quatro no total Você tem um e os outros Lordes estão com o resto Nosso resto A mãe Miranda é a líder fria e calculista Fria e calculista Abaixo dela há quatro Lordes A primeira você já conheceu Lady Dimitrescu A segunda vive em um vale enevoado A dona Beneviena Nossa, eu tô com medo dela, velho Ai Nenhum dos amiguinhos jamais voltou daquele casar um velho ímbolo Nossa, eu tô com muito medo disso, velho O terceiro é o Moreau Uma criatura deformada Que vive no reservatório passando os moinhos Nosso item tá fudido Olha o tamanho desse mapa, mané Olha o tamanho desse mapa Se quer mesmo salvar sua filha Primeiro terá que juntar os quatro frascos Vou lhe fazer um favorzinho Marquei o paradeiro dos Lordes no seu mapa Ainda há alguns tesouros pelo vilarejo Creio que cada um se revelará muito útil a você Por que tá me ajudando? Ora, é parte do nosso atendimento de primeira categoria Por favor, volte sempre Fique à vontade para examinar as... Ah, sim, eu tenho você Encontre bons ingredientes e os traga para mim Culinária Olha só, ainda bem que eu salvei Papá Vamos ver Irmãos, três Três Quatro Um Que da hora, velho Calma, como que eu faço? Tá? Ah, obrigado Juntamos todos os ingredientes Agora... Desculpe a demora Sua parte Incrível Faz de novo A vida aumentou um pouco Permanentemente Ah, olha só Tem efeito Eu não tinha lido Mas olha só Peixe escamoso Massa suculenta Empanada Aproveite essa refeição nutritiva Para sentir-se ainda melhor A vida aumenta um pouco Permanentemente O dano recebido Ao defender-se Diminui permanentemente A vida aumenta A vida aumenta bastante O dano recebido Nossa Se eu soubesse Eu teria guardado Tá, vamos ver se dá Para criar mais alguma coisa Não, não dá Que da hora, velho Que da hora Que da hora Deixa eu ver se dá Para eu ir Você tem olho Para a qualidade Obrigado Também dá para combinar Cranho de cristal E cristal grande Procurando por algo em particular O que? Ah, tudo bem Acabou Capacidade de munição Ou velocidade de recarga Foi um Brasil Comida é vida Até a próxima Comida é vida Verdade Ué, mas então Está com quatro asas Não está a chave Ou eu estou ficando doido Roda do poço Roda do poço Vamos tentar usar Roda dos poços Ali Ah, quatro É aqui Estamos indo para onde? Nossa Vamos lá para a casa Da bruxa Fudeu Rapidão Rapidão Deixa eu voltar Só para ver Se esse negócio aqui Abre aqueles poços Ali embaixo Que tinha ali Tem que lembrar Onde é que fica Tem um para cá Colar Colar com dois orifícios Será que ali Continua comigo? Continua Então tá Tem mais duas Tem um poço Ali embaixo Contornou aqui Desceu Ah, não dá para passar Ah, bosta Pegar, né Vale lei Vou pegar Ah, vai ser o primeiro item Que a gente vai Combinar aqui Beleza Vamos ver se tem mais poço Fácil Tá longe, né Tá bem longe Olha, a gente vai voltar aqui De novo Então vamos Seguir Carreira Olha, a gente vai voltar aqui Olha, a gente vai voltar aqui